Você encararia um porquinho da Índia assado na hora do almoço? Pois é, o cuia é um dos prazos típicos preferidos lá do Peru, e eu não tive coragem de provar não, parecia um ratinho no espeto. Quer conhecer mais comidas curiosas como essa aí pelo mundo? Então curta o vídeo e se inscreve aqui no canal que a gente vai trazer pra você!